Música É, ele quer um relógio, eu vou mandar isso aqui pra ele. Não, manda não, isso aqui não. Manda nada, manda não. Esse aí não é nem seu. Não é? É não. É melhor que eu vou passar aqui o áudio. Quem quiser fazer uma doação de um relógio para o bispo, não é isso aqui não. Hã. Pronto, Elis, você, quando eu morrer, eu vou deixar esse relógio pra você. Como você não é seu? É, lembra? Hã? Não é seu. Fica na sua, seu otário. Não, eu tô dizendo... Peraí, peraí. Eu vou me dizer que horas vocês chegam, porque eu tô muito afim de usar meu relógio, que se queira foi com ele. É o áudio da Laura, viu? Ela tá indo na onda também, né? Você sabe que não é dela, você sabe que é meu relógio. Mas sabe o que acontece? Ótimo. Quando é que eu recebo meu pagamento, quando é? E é 12, né? Vai sentir uma falta, vai sentir uma falta, falta do meu cartão. Deixa ela brincar. Nada? Eu tô bloqueando tudo. É... Deixa eu ir comigo. Aqui é uma nova administração agora. É, troca... Eu tô trocando... Ei! E minha conta nas ilhas caimã agora. É... Mandando pra lá. Ela não vai saber nunca. Quero ouvir, não. O que é que ela diz aí, vai? Escuta, menino. Precisa mais, não. Acabei de achar o cartão de sequeira aqui na minha bolsa. Quer fazer graça. Ela quer aparecer também. Ela quer aparecer. Ela quer ficar famosa também. É. Deixa ela gastar, vá. Tem um dinheiro besta hoje. Olha. Deixa eu ir lá. Não, minha filha. Eu não ando com cartão, nem ando com dinheiro. Porque eu perco. Eu não gosto de ter carteira. Eu não gosto de carteira. Eu não gosto. É de mim. Ei. Mas, né? Fica com ela mesmo. É. Mas o meu saldo... O cartão que tá com ela, o saldo tá lá embaixo. O caldo... Ei, o caixa tá bem embaixo. Eu nunca fiquei tão feliz em estar com o caixa abaixo. Eu digo, gaste, meu amor. Gaste. Eu quero que ela passe uma velha... Eu quero isso. Eu quero que quando ela passe... O negócio dela não é bolsa, ela tem... Rapaz. Laura tem bolsa pra revender. Um ano. Ei, não teve o brechó da Mica e da Nath? Laura tem que abrir umas quatro lojas pra revender o que for dela. Porque eu disse, olha... Esse investimento nesse close é perdido, viu? É. Eu disse a ela, olha... É perdido, viu? O close dela. Eu digo, tem bolsa aí que você não usa, rapaz. Tu é ticket? Tem sapato. Tem sapato que ela não usa. Tá? Eu digo, rapaz, faço não. Você é uma covarde. Doe, pelo menos, né? Agora, Elis. Você soube... Você soube... Vem cá. Vem cá. Microfone. Vem cá. Então eu vou contar. Elis. Não teve o... O brechó. Que brechó? Bazar, menino? Bazar. Bazar da Mica e da Nath? Aí, o Wallace e o Tami foram... Eu só não fui... Eu estava sem tempo mesmo. Eu estava correndo, não sei, não lembro o quê. E aí, os dois foram lá prestigiar a Nath e a Mica. Eu mandei um beijo para elas. A mulher do Tami, a Amanda, também foi. Né? E começou a olhar os produtos que são vestidos, usados pelas meninas, durante o programa. Né? E aí, a Amanda fez assim. Rapaz, não encontrei nada que dê em mim. Aí, o Tami fez... Olha, o Bazar da Dona Raia é em dezembro. Mentira. Ele não disse isso, não. Isso. Será? Ele tira tanto. É, tem. Ela ficou magoada. Não sei por quê, ela chateou. O Bazar da Dona Raia é só em dezembro. Está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofó, história, pô. Olha, mágica, porrada, tílios, colhação, facada. Tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Está aqui no nosso canal. Tchau. Tchau.